Como a primeira fábrica de insulina do Hemisfério Sul melhora o acesso ao remédio para baianos e brasileiros? Eu sou Alexandre Santana e esse é o Bahia em Movimento. É bem provável que você conheça alguém que convive com o diabetes. A doença crônica obriga muitos pacientes a depender da insulina. A implantação da Bahia à insulina vai facilitar e muito o acesso a esse medicamento. Há uma escassez mundial de insulina devido a uma concentração da produção na mão de três fabricantes. Esse é Tiago Moraes, diretor-presidente da Bahia Farma. O laboratório estadual faz história ao instalar a fábrica de insulina. Essa escassez faz com que mais de 50% das pessoas que precisam de insulina no mundo não tenham acesso regular à insulina. Pois é, a produção da insulina made in Bahia para o Sistema Único de Saúde vai garantir a continuidade do fornecimento em todo o Brasil. Sem falar na regulação, que deve resultar em preços mais baixos. A fábrica da Bahia Insulina vai ter investimento de 200 milhões de reais por meio de uma parceria com a iniciativa privada. Para entender melhor, a gente volta um pouco no tempo até agosto de 2017. Acabamos de assinar um protocolo importante, que é da transferência de tecnologia e a implantação da unidade de produção de insulina na Bahia. Em Kiev, na Ucrânia, o governador Rui Costa anunciava a parceria com o laboratório Indar. A empresa fornece a insulina distribuída pela Bahia Farma para o SUS desde 2018. De volta a 2020 e após todos os trâmites legais, a Bahia Insulina vai funcionar como sociedade de economia mista na região do Centro Industrial de Aratu. Serão gerados 300 empregos diretos e mil empregos indiretos. Na sua implantação da fábrica, é uma cooperação para transferir em 10 anos a tecnologia da produção de insulina, algo tão necessário para o povo brasileiro, para o país, para a Bahia. O diretor da Bahia Farma lembrou para a gente que a transferência de tecnologia abre muito mais oportunidades na área de biotecnologia. Há também empregos indiretos e a possibilidade do desenvolvimento desse segmento, do segmento de biotecnologia, trazendo densidade tecnológica para a região e o desenvolvimento social e econômico também dela por meio da geração de emprego e renda. Mais uma fase das obras no Hospital Martagão Gesteira, com recursos arrecadados nos shows de Ivete Sangalo, promovidos em parceria com as voluntárias sociais da Bahia. Nesta última das três etapas, o investimento é de R$ 1,3 milhão. Hora de conferir as notícias da Semana em Movimento. Reforço no atendimento a crianças de Pirajá e adjacências, com a inauguração de uma emergência pediátrica no bairro. Ampliação do esgotamento sanitário de Ilhéus Pontal aumenta a cobertura de coleta e tratamento para 80%. No sudoeste baiano, moradores de Rio do Antônio já contam com ampliação do abastecimento de água a partir da barragem do Rio Truvisco. Esse foi o Bahia em Movimento, um conteúdo da SECOM Bahia. Eu sou Alexandre Santana. Edição de som, Ângelo Rodrigues. Reportagens, Renata Presa e Anderson Oliveira. Produção e roteiro, Glauber Moraes. Um abraço.